E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o João, eu sou a Magda, nós somos o canal Vida Começa aos 40 e hoje nós estamos aonde amor? Nós estamos em Kobe, nesse hotel aqui gente, Kobe Portopia Hotel. Estamos aqui na cidade de Kobe, nesse hotel maravilhoso e vamos passar dois dias aqui que agora é feriado no Japão. Bora lá? Bora, vem com a gente. E aí Então gente, chegamos aqui no mosaico, como eu disse para vocês, várias lojas, restaurantes, vários, tem passeio de barco para você fazer aqui também, geralmente o pessoal vem aqui, esse barco aqui, chama Foncerdo, esse, dá para você fazer um passeio nesse barco, e você pode almoçar nele, a gente já fez esse passeio, o que a gente vai fazer de novo só para mostrar para vocês, porque aquele hotel ali, o Oriental, nós já ficamos hospedados lá também, é muito bom, aqui é o Point de Kobe, pode ver que é um local bem bonito, cheio de pessoas, vários bares e restaurantes, tem tipo um pira aqui embaixo, é um local onde o pessoal senta, conversa, toma café, mandando um abraço agora para os meus parentes lá no Brasil, para minhas irmãs que vieram para cá, e a gente trouxe eles aqui para passear, né amor? Ah, foi, nós vim passear aqui, comemos aqui, e ficamos ali no Oriental Hotel. Aqui em frente, isso, e aqui ó, tem um café, o Celso lembra desse café aqui, o Rick também, Nós tomamos café aqui? Nós tomamos café aí. Ah é? Nós comemos, nós vamos tomar a choccarinha. A choccarinha, é isso. Então vamos estar mostrando aqui para vocês, fica de olho aí gente, acompanha nós. E aí E aí E aí Que vida é essa? Pois é, meu filho, está meio ruim aqui gente, faltou um travesseiro. Tem que avisar esse povo aí que tem que pôr umas almofadinhas aqui para a gente ficar mais de boa, né? Olha isso gente, tem várias redes aqui ó, espalhadas aqui na frente do mosaico, o mosaico está ali, e a dona Magda está aí ó, essa vida difícil. Olha o concerto saindo gente, ele está saindo para a volta do jantar, amanhã nós vamos pegar, se Deus quiser, o almoço né? Daí a gente filma para vocês lá dentro. Da outra vez a gente foi, teve até concerto mesmo, música né amor? Dentro. Mas amanhã a gente filma e mostra para vocês. Olha o valor e ver se precisa deixar agendado para amanhã para o almoço. Aqui é onde compra gente ó. E aqui também tem bastante souvenir, né? Ah, esses trecos aí que a gente compra para levar para casa. O João está indo lá perguntar se tem que reservar para amanhã. Olha essa garrafinha d'água, ela é a torre, ela é a torre aqui ó. Garrafinha de torre. Tá bom hein? Nossa, o cara faz alguma pistela ali que eu vou rolar para você. Ai que delícia. Olha. Aventagem, quando a gente tira a fotinha. Lá amor. Tô queimando minha mão. Ah. Tá moçinha. Eita moçinha. Olha a gente. Nessa churrascaria que eu recobre, a Agonciana veio aqui em 1993. Olha, deixou até um... O cenário é bem amado aqui no Japão, né? Aqui é o mural dos famosos, gente Olha, amor, você também é anjo, jovem Você é famoso Lico também, Lico é quase um deus aqui no Japão Muita gente famosa, hein? Olha aqui, gente, quem já veio aqui, ó Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo que tava com aquele corte horrível Aqui, Ronald, Capu e Jorginho Olha os famosos aqui, hein? Música 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 Demora, mas sai rápido Olha, aí sim Se a linha de porco é especial, é só proteína daquele jeito Manda, anda que nós viemos lá de arte só pra comer Aí sim, hein? Aí, ó, tá bom Valeu, chefe Tá bom? Tá bom, valeu Música 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 Eu peguei, ó Eu só pego saladas E palmitos, olha gente, palmitos é a vontade Música 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 , ó Música 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 Esse é feriado Não é segunda-feira, é feriado Aqui é um Que... é um lugar turístico, então é cheio de gente, né, tem fila lá, tem fila pra entrar e agora só não entra mais quem vem direto, gente, eu, direto, de picanha vocês querem o brasileiro não é, não é, não é, se o fará tu não gosta, eu não oi do Brasil, de boa, vamos ver, nós viemos na melhor restaurante, na melhor churrascaria do Japão, a gente vai comer picanha, né, na melhor, não chega na cerato, ah, eu acho melhor, seria, ó, nós moramos lá em Michio, não, nós moramos lá em Michio, mas tem que ir na igreja, né, mas a gente sempre vem aqui, viu? É mesmo? É, até pouco tempo, tem, até pouco tempo, agora eu fumo que tem em Yonsaga, a barba porra, a barba porra, a barba porra, mas aí, é até muito mais ruim na carne, diferencial lá, acho que é porque ela é japonês que trata a gente, então não tem aquela liberdade de brincar, de fazer o ambiente ficar tranquilo, não viu, mas a carne é pra mim é a mesma coisa, principalmente, né, o brasileiro gosta de conversar, né, é mais caro, 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 é um pouco mais, aí eu falei, não vou dar mais aqui não, não é? Você viu a estratégia, né, a gente enrola aqui um pouquinho, você entendeu, né, Miego? Obrigada. E aí, galera, já veio aqui, piquele, 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 piquele. E aí, não tem dessa não, aqui é toda hora. Não tem não. Aí, ó. Esse aqui é bom. Meu Deus. Tá bom? É mais um. Isso, garoto. Aproveitar já que é, né? Vai sair daqui só 10 e meia, hein? Caramba. Valeu. O diferencial, além da comida aqui, é o tratamento. Os brasileiros são muito de filha e, assim, nessa época não somos brasileiros, não. Você percebe que os japoneses também é a mesma coisa, né? Eles brincam. E eu adorei ter pego aqui fora. Menos barulho, menos cheiro e menos medo, né, gente? Menos medo do bichinho. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha isso, gente. Que naipe. Gabriel, olha. Esse é nosso amigo forever. Eu não sei fazer coração, não, mas é aquilo lá, tá? Valeu, hein? Ah, socorre. Obrigada, hein? Valeu. Olha, gente, não sei se pegou, mas olha, ele trouxe um prato tão arrumadinho pra gente de abacaxi assado com leite condensado e canela. Gente, maravilhoso, olha. Os meninos daqui são incríveis, gente. Olha, muito bacana, hein? Né? É. Gabriel, se você assistiu o vídeo, Gabriel, o rapaz que nos serviu, que nos trouxe aqui. Se você assistiu o vídeo, ó, você é fera, hein? Nota 10, hein? Obrigadão. Hummm. Muito, né? Muito bom. Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Gente, olha como esse porto fica lindo. Ele é lindo, mas a noite é mais lindo ainda. Ali tá o hotel Miriquem que a gente chegou com a galerinha do Brasil. O concerto chegando agora. A galerinha aqui, ó, um happy hour, tomando um ar. Lugar muito agradável, hein? É um lugar onde a gente vem uma vez e depois da saudade, a gente vem de novo. Tá sempre por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 nós viemos no shopping aqui agora só atravessamos a passarela lá do mosaico e viemos aqui no shopping agora dá um pouquinho para melhorar a carne gestão bom gente contar um pouquinho da brasiliana brasiliana acho que ela ficaria é nós já vemos aqui várias vezes é desde quando nós fizeram crianças e assim toda vez que a gente vem nós somos muito bem atendidos o garçom brasileiro atendem muito bem e são e é uma comida comida lá é muito boa churrasca primeira nós já fomos em várias churrascaria no japão e todas que nós fomos até agora ela é melhor ela é a melhor sem dúvida tá tanto em comida é e a qualidade da comida lógico a carne é molinha é e no atendimento os meninos são a belezinha todos eles atendem muito bem bem gostoso e falou também não é tão caro não gente olha nós comemos muito bem por 3.500 então nós comemos muito bem pagamos 3.500 cada um tá assim super vale a pena hein eu acho acho que eu pago mais caro em algumas exatamente exatamente não comemos tão bem quanto lá então de parabéns em brasileiro conte conosco ano que vem de novo valeu galerinha galerinha aí da brasileira aqui de parabéns para vocês viu né e vamos lá são maravilhosos agora vamos andar um pouco a gente tomar um café e voltar para o hotel e aí é isso aí gente finalizando esse dia aqui né espero que você tenha gostado das imagens aí do que nós mostramos né e pedimos para você você compartilhe esse vídeo você gostou do conteúdo que a gente produz deixa o seu like aí para fortalecer o canal se inscreve aí no canal né falta pouco para a gente chegar a 500 inscritos né amor já estamos com 433 inscritos e logo nós vamos chegar a gente obrigado galerinha muito obrigado mesmo e queria dizer para você que é um trabalho forte até que os seus vizinhos pensem que você está roubando né e faço uma economia junto todo mundo pode estar passeando todo mundo pode estar fazendo o passeio né e é é bom demais você aproveita poder aproveitar esse lado da vida queria deixar essa mensagem para vocês e diria que a vida começa aos 40 ou 50 ou 30 todo dia que você acorda abre seus olhos a vida está começando para você é mais um dia de vida que Deus te concede né você possa celebrar a vida aí como nós temos falado e que Deus te abençoe obrigado por Deus te abençoe a gente tá seguindo a gente aí obrigado galera tchau ó não esquece da máscara em vocês podem passear mas não esquece da máscara em e distanciamento olha aqui ó a distanciamento social fica aí na sua tá amor tô na minha a galera tchau 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 até mais